A gente entende que os nossos clientes investem, compram o bem que provavelmente vai ser da vida, vai morar, mas a gente também tem uma gama muito forte de investidores que estão preocupados em rentabilizar e investir no imóvel. Isso para a gente, tivemos lançamentos recentes, estamos tendo entrega agora também de produtos que a nossa base de clientes é mais de 50% investidor. A gente tem um olhar peculiar para esse público, justamente porque tem necessidades e comportamentos diferentes. Eu acho que a grande questão é, a gente hoje consegue olhar para isso, olhar para esses clientes de forma segmentada, até porque a gente tem nossos estudos de persona, entender a necessidade de cada um, olhar dados de comportamento de uma forma geral e proporcionar para essas pessoas, independente, se é só para comprar para a vida inteira ou para investimento, ele confiou algo para a gente e a gente administra isso de uma forma muito cuidadosa e muito eficiente para esses clientes. Obviamente que a jornada é muito similar, as diferenciações são bem pequenas de uma forma geral, mas o comportamento é bem peculiar, é bem diferente. E é através disso que a gente consegue trazer uma gestão de administrar essa expectativa de uma forma mais direcionada.